Igor, o time do mano que tem desfalque e ainda os seus mistérios, tá Igor Jank? Boa tarde. Tudo bem, Meneghete? Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que nos acompanha aqui no Donos da Bola. E o desfalque desta quarta-feira contra o Nacional é o volante Johnny. Ele está fora da partida de hoje em função de uma pancada na perna que levou na partida contra a equipe do Goiás. Não está 100% fisicamente em função desta pancada e por isso fica de fora da partida de hoje. Hoje, oportunidade para Carlos de Pena, que volta ao time titular na Libertadores da América, justamente contra o Nacional, que não só é seu ex-clube, como o time que o formou e que ele torcia quando o Crianço de Pena vai jogar hoje contra a equipe do Nacional. Vamos para o time do Inter, Meneghete? Através de uma projeção, tá? Kehler é o goleiro, a tendência é de bustos na lateral direita, depois eu explico porquê. Vitão e Mercado, a dupla de zaga, René na lateral esquerda. Meio campo com Campanharo e de Pena. Três meias, Maurício, Alain Patrick e Wanderson com Alexandre Alemão na frente. Esta é uma tendência de time. Mano espera um Nacional bastante recuado. E como o Nacional estará recuado, marcando bastante, tem menos espaços. Com menos espaços, Mano entende que Maurício ajuda a construir mais do que Pedro Henrique. Quando joga Maurício, joga também bustos. E um dos entendimentos da comissão técnica é de que os lados do campo serão muito importantes para o Inter atacar. Por isso, essa ultrapassagem do bustos será importante e ele desponta na frente pela briga na lateral direita. Existe a dúvida no ataque. Alemão ou Luiz Adriano? Uma tendência maior de alemão pelo aspecto físico. E no meio campo, aí sim, a definição de Campanharo e de Pena jogando juntos. Tchau, tchau.